Um levantamento da CNN identificou pelo menos 41 registros de candidatura com o nome Bolsonaro e 16 com o nome Lula. O repórter Pedro Nogueira tem mais detalhes sobre essa estratégia de usar popularidades dos dois primeiros colocados nas pesquisas e até explica pra gente se isso pode ou não pode. Oi Pedro, boa tarde. Boa tarde Daniel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nessa tarde de sábado na CNN Brasil. Já adiantando aqui, o TSE permite, a justiça eleitoral e a legislação permitem que os candidatos se apresentem nas urnas com alcunhas ou apelidos, mas tem algumas limitações. Não pode deixar em dúvida a identidade do candidato, não pode ser nada irreverente ou mesmo ridículo e também não pode atentar contra o pudor. Então vamos aí aos dois campos como é que eles estão utilizando esse sobrenome. O presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que concorre à reeleição e também Valéria Bolsonaro, que concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os outros filhos de Bolsonaro já têm cargo eletivo que não estão em disputa nas eleições deste ano. O senador Flávio Bolsonaro e também o vereador Carlos Bolsonaro. E aí tem uma série de outros casos em que as pessoas usam os nomes por diferentes razões. Há aí pessoas que têm os laços familiares com o presidente, não têm o nome no RG, mas ainda assim usam o nome Bolsonaro nas urnas. E também as pessoas que usam, não têm nenhum parentesco com o presidente, mas usam o sobrenome como forma de demonstrar apoio político ao presidente. No total são 15 bolsonaros candidatos a deputados federais e 25 candidatos às Assembleias Legislativas Estaduais ou Distritais. Distrital, no caso aqui, do Distrito Federal. Do outro lado são 16 Lulas. Sete desses Lulas são pessoas que têm o nome Luiz, têm o apelido de Lula, mas não têm nenhuma relação direta com o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Entre os 16 Lulas tem a maioria, são oito, a metade deles estão no Partido dos Trabalhadores, mas também há candidaturas de Lulas em outros partidos da base de apoio à eleição do ex-presidente, como o PSB, PCdoB, Solidariedade e também na Rede. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Pedro, pelas informações.